Na verdade, essa falta de água, ela tá desde o ano passado já, ixi, vários meses já do ano passado pra cá. Agora mesmo, aperreou mesmo, foi agora, na semana do Natal, né, aí melhorou, pra Natal e ano melhorou. Quando depois do ano, aí começou de novo. Agora eu moro com a minha mãe aqui, né, ela teve um problema de doença essa semana agora. Sujou muita roupa de cama, roupa dela, né, aí hoje que eu consegui tirar uma roupa do sabão, tem um monte de roupa lá no banheiro pra lavar ainda, né, aí eu tô carregando água dali do bar da menina, quando não eu pego aqui em frente o depósito de gás, hoje de manhã eu peguei uma parte aqui dessa vizinha aqui, que ela liberou, né, é assim, aí eu já tô, vou comprar outro balde grande desse, que é pra me ficar com dois baldes. Quanto tempo vocês estão sem água agora, esse período? Aqui em casa desde segunda-feira passada, tá com uma semana hoje, nem pinga, nem pinga. Já em outras casas dá forte, olha, aqui tá dando forte. Ali em frente o depósito de gás, eu peguei uns baldes lá de manhã, tá forte também lá. Lá no bar da menina, tava dando de manhã, ainda agora parou, eu peguei uma parte lá também, agora tinha parado de dar água lá. Mas é assim, ali na Tucunduba tem umas casas que dá, Tucunduba é aquela primeira lá. Aí é assim, mas é complicado, hein. Tem. Comida, lavar roupa, tomar banho. A gente não diz o que tá acontecendo. Aí, semana passada, tinha umas moradores dali ligando pra lá, eles ligavam pra lá, pra Cozampa. Eles diziam que tava normal pra cá. Aí ela disse assim, então manda um fiscal pra vir averiguar, não mandaram ninguém. Só dizem que tá normal. Mas não tá, não. Tchau. 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 Tchau.